A CIDADE NO BRASIL 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 NOSAL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E, portanto, é um livro que faz pensar, é um livro que faz feita, é um livro que elimina mitos, patetices, para não dizer outras coisas piores, e, portanto, marcou o Olhão também nesse sentido. E o Olhão tem uma divina para com ele, também, para ele ter tão bem escrito a sua história, pelo menos 200 anos de história do Olhão, desde princípios do século XVII até princípios do século XIX. Pronto. Portanto, nós vamos passar, já, a outra fase. Esta sessão vai ser monitorizada, ou moderada, em parceria pelo Arquivo Municipal, através da Helena Vinagre, pela Aporos e com a participação do professor. Vou passar, como digo, à Helena Vinagre, que conduzirá, agora, a sessão, a partir desta altura. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigada pela vossa presença. Também fico muito satisfeita de ver a casa composta desta forma. Com quase todas as cadeiras preenchidas. É um motivo de satisfação. Bom, de tanta coisa que eu tinha para dizer acerca do professor Rosa Mendes e da minha participação e a participação da Câmara e do Arquivo, aqui nesta sessão de evocação, começo por dizer que, de alguma forma, isto foi uma proposta da Aporos esta evocação ao professor Rosa Mendes à Câmara e o Arquivo, por um motivo muito específico e por termos, também, de alguma forma, privada com o professor, no âmbito profissional, mas também pessoalmente. Há vários membros do Arquivo que foram alunos do professor. O Arquivo foi designado enquanto serviço municipal para coorganizar com a Aporos esta iniciativa. Desde logo, porque, como já foi dito aqui várias vezes, o Arquivo tem o nome de Arquivo Municipal do Olhão António Rosa Mendes. Um nome atribuído após o seu conhecimento e, com o qual, eu fiquei muito satisfeita. Do professor Rosa Mendes, há muito para dizer. Eu vivei bastante com ele, quer profissionalmente, porque o professor, numa fase final, era um utilizador, assim, do arquivo, como já foi dito, entendido, bastante entendido da história do Olhão e nós, enquanto profissionais da área, recorríamos muito a ele para conselhos, para partidas de opinião, para esclarecimentos, enfim, um número de situações. E o professor recorria também ao Arquivo, enquanto utilizador e investigador, até para realizar, para produzir o seu livro Olhão Fecho a Si Próprio. A minha colaboração com o Arquivo, o professor e a colaboração do Arquivo, começou no âmbito da comemoração dos 200 anos da restauração, em que o professor Rosa Mendes fez parte da comissão científica para levar a cabo esse ano de iniciativas, com vista à comemoração dos 200 anos da restauração. Aí, privámos bastante, houve imensos projetos em conjunto e a relação acabou também por se estreitar. Dizer mais o quê? Eu acho que, mais à frente, eu acredito que a conversa, e depois vamos convidar o público também a participar um bocadinho, se o entenderem, gostávamos muito que isso acontecesse, criar aqui uma conversa entre nós e o público, e talvez fosse interessante que essa conversa redundasse um bocadinho sobre o livro, e a nova visão que o professor Rosa Mendes trouxe sobre o livro. Aprendemos muito com ele, debatemos muito com ele, e aprendemos essencialmente, e agora, para passar a palavra ao professor João Pedro Bernardes, e mais à frente voltaremos a falar, aprendemos essencialmente no que toca aqui é o Olhão, ou olhar para a história do Olhão de uma ou outra forma, em que os protagonistas passaram a ser outros. Embora tenhamos um Alberto Lía, um Antero Nobro, que o professor até cita bastante no seu livro, embora tenhamos esses estudiadores, aos quais o professor Rosa Mendes chama mais de documentalistas do que propriamente estudiadores, e atenção que eu não tenho nada nem contra os documentalistas, nem contra os arquivistas, mas que, digamos que colocava o centro da história e os protagonistas eram outros, não é? E o professor Rosa Mendes veio-nos fazer ver que, de facto, o Olhão fez-se a si próprio pelo seu povo, não é? E o protagonista foi, os protagonistas foram os habitantes do Olhão, o povo do Olhão, com a sua dada e as suas características, como ele diz, inconfundíveis, fizeram com que a história fosse feita por eles próprios, não é? Pronto, e mais à frente eu acho que será oportuno falarmos um bocadinho, batermos à certa do livro, trocarmos aqui algumas ideias, mas eu agora passaria à palavra, ao professor João Pedro Bernardes, que passa a apresentar de forma muito breve. O professor João Pedro Bernardes é professor catedrático da Universidade do Algarve, no Departamento de História, Património e Arqueologia, penso que se designassem, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, e é importante também dizer que foi meu professor, e por isso, e também da cartagueira. Pronto, passo então a dar a palavra ao professor João Pedro. Bom, muito bom dia, boa tarde a todos, antes de mais comece por agradecer a este amável convite, que é particularmente grato, quando se trata de falar de um grande amigo, um grande colega, com quem partilhei muitos momentos, que é o António Rosa Mendes. Bom, eu e o meu colega Luís Filipe Oliveira, partilhamos, durante muitos anos até, o mesmo gabinete na Universidade do Algarve. Portanto, discutíamos muitas coisas, almoçávamos muitas vezes juntos, e o António Rosa Mendes era alguém, enfim, se me pedissem duas palavras para o definir, eu diria, ou escolheria, talvez, Humanismo e Tolerância. Ele era um humanista, antes de mais. Para além de ser um grande literato, que ele escrevia muito bem, reparem, escrevia tão bem, que eu, numa altura, quando estava a fazer a tese, e mostrou, a tese do autoramento, e mostrou a tese, um capítulo da tese, ao seu orientador, que era o professor Roberto Lengalhães, que o professor Roberto Lengalhães, não lhe fez muitos comentários, mas um dos comentários que lhe fez, foi o seguinte, honrosamente, tenha cuidado com a literatura, porque o júri pode não perceber o que é que você escreve. Tal era a educação, porque ele tinha uma escrita muito barroca, há século XVIII, e utilizava termos que, de facto, não eram fáceis de entender, mas muito bem, muito bem, a definição. Bom, e eu diria que, ele, para além dessa vertente de estudiador, de literato, que escrevia muito bem, e entendia que a história é também uma faceta literária, importante, ou tem uma faceta literária, importante, para além disso, como eu disse, eu destacaria o seu humanismo, porque ele, antes de baixo, era um humanista. era um indivíduo, foi um indivíduo que estudou muito os humanistas, aquelas pessoas que saíram do Algarve, ou que saíram até do país, como o Ribeiro Sanches, e que percorreram o mundo, não é? Levando, enfim, os seus conhecimentos, a sua educação, a sua cultura, a outras pragens, era, de certa forma, isso que ele próprio, também encarnava, não é? Ele, era um Algarve de Gena, como vimos, mas não se ficava pelo óculos, não é? Ele até dizia, a propósito da Universidade, que a Universidade é, e deve ser, a Universidade do Algarve, uma Universidade Regional, mas, não regionalista, porque uma Universidade, pela própria definição, que é do próprio termo, tem de ser universal, não é? E, portanto, era alguém que entendia as pessoas, e muito. E, 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 esse grande espírito humanista, acentuava-lhe, uma grande veia de tolerância. Ele cumpriria tudo. Era tolerante a todos. Havia uma coisa com quem ele virava, e aí, não era tolerante. Era com a intolerância, e o extremismo. Era extremamente intolerante, para a intolerância. Mas, fora isso, era extremamente tolerante, extremamente compreensivo. isso fazia com que muitos colegas e alunos iam ter com ele. Às vezes, com coisas que não tinham nada a ver com a história e a profissão que ele exercia. Porque ele trabalhava, também trabalhava aqui com o doutor Rogério, que tinha aquilo que partilhava aqui o que eu tinha trabalhado, porque ele era jurista. E havia colegas e alunos, inclusive, que, quando tinham problemas, iam ter problemas de justiça, de serviços, e eu, de ajudar-los. Olha, ele próprio, também fui ter com ele, uma vez que apanhei uma multa de, uma multa de, de automóvel, e, portanto, ele também me ajudou. E, reparem, sempre para o gónio. Portanto, era alguém que, estava sempre, sempre disponível. aliás, ele tinha, depois tinha ali, uma série de expressões, e eu até tenho aqui um texto, mas não preciso conversar, porque já escrevi há alguns tempos, sobre ele. Talvez possa ler uma pequena parte daqui de pouco. Mas eu, não sei se ele será o portanto, mas se calhar, não tanto este registro, ele tinha, portanto, ele era alguém que tinha uma grande admissão, e alguém que ele gostava, a citar muito, era o francês do século XVIII, que era o ponte, o fogo, portanto, alguém que ele também estudava, e que, e que dizia, ah, 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 Ele, enfim, qualquer pessoa, com as suas vicissitudes, com as suas diferenças, portanto, era encaixável e ele compreendia e tentava ajudar alguém, portanto, não havia aqui uma descrição de valor. Porque ele dizia que, ainda bem, que todos somos diferentes uns dos outros, não é? E que, quanto mais somos diferentes, isso é uma afirmação também da identidade, não é? Da identidade. E depois dizia também uma outra coisa. Reparem, ele nasceu em Cacela, não é? Estudou depois em Faro, em Lisboa, acabou por também dar aula em uma série de ciclos, até que, basicamente, nestas últimas décadas, vivia em Vila Real de Santo António, apesar de ter a mãe em Cacela, num dia onde se deslocava frequentemente, trabalhava em Faro, mas, alguma boa parte do seu tempo passava o emalhão, onde tinha os seus grandes amigos, também, não é? E, portanto, ele a esse propósito, e a propósito de muitas outras coisas, dizia, utilizava uma expressão latina, que ele tinha uma particularidade interessante. Ele, tanto, numa conversa normal, tanto ia buscar termos latinos de grande intuição, como aqueles termos populares das pessoas mais simples da Terra, não é? Que ele conhecia. E, então, a propósito desta diversidade de lugares, onde é que uma pessoa se sente bem, onde é que é, etc., ele utilizava frequentemente uma expressão latina, que é, ubi bene e bi pátria. A tua pátria é onde se descreve. E era assim que ele se sentia, e sentia-se, e sentia, em primeiro lugar, o olhão como a grande pátria dele. tinha muitas, como vimos, mas o olhão era, talvez, a maior pátria dele. E é por isso que ele, quando dedica um livro a uma terra, que podia ser a Faro, que também estudou algo de Faro, aliás, a tese do autoramento dele é sobre alguém, que também, Sebastião, que faria eléctrico, que era alguém de Faro, não é? E, portanto, tinha muita informação de Faro, da mesma forma que tinha informação do Algarve todo, mas escolhe o olhão para este livro. Este livro, por acaso, podia ter outro título. Porque ele dizia, muitas vezes, que o olhão fez-se contra Faro. Ou seja, havia uma elite do século XVII, do século XVIII, em Faro, que dominava todo este território. e é, de facto, a força, a identidade das gentes que vivem aqui, fundamentalmente, gente humilde, gente modesta, que afirma a sua independência. Não é? Mas acabou por escolher, porque reparem que, no momento, alguém contra, ainda por cima, vizinhos, não é? O olhão contra Faro, ele rejeitou, apesar de ter ponderado nisso. Isto tem a ver um pouco, também, com aquele estilo dele, não é? De mudar as diferenças, etc. E foi-se inspirar numa obra, um arqueólico, o Gordon Childe, que fez uma obra, enfim, icónica, na arqueologia mundial, europeia, que é o homem que fez por si próprio. É uma obra que, até, está, ele dizia em português, e, portanto, escolheu, enfim, um título muito semelhante para o olhão, que, me parece, um título muito, 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 muito feliz. Reparem, eu até tenho aqui, ele depois escreve, claro que, eu gostava muito dos seus alunos, da sua profissão, e escreve um livrinho, que é, de facto, um livrinho, não tem muitas páginas, mas está cheio de conteúdo, não é? É um livro cheio de conteúdo, que é o que é o património cultural. Uma coisa simples, mas cheio de conteúdo. E escolhe para a capa, aqui, a figura de Janos. Isto é uma figura mítica da Antiguidade, que é uma cabeça com duas faces. Que, às vezes, é uma face que vem de um lado e do outro lado, é uma face que é um jovem. ou, então, são duas faces, como aqui, mas, normalmente, é um vento e um novo. Que três é que são duas faces? Em que uma olha para o passado e outra olha para o futuro. E esta face, obviamente, é do presente. E era assim que, em casamentos, o passado e o presente, quer dizer, o presente e as pessoas são fruto, também, de uma trajetória, não é? Por um passado dos seus pais. São filhos do seu tempo, também, mas tem que ter os olhos no futuro. E é nesse sentido que ele encarava a educação. E é nesse sentido, também, que ele encarava a herança. E gostava muito de ser professor de património cultural, porque via que era um informador de cidadãos, ou futuro, obviamente, que são os seus poderes, mas assentes na identidade e nas boas práticas que herdam de população. Aliás, ele, neste livrinho, até diz a certa altura. Professor que sou, reitero, gostava de ser, se não há dúvida, é essa atitude que mais me tenho esforçado por incluir nos alunos. A não aceitação conformista e passiva das ideias feitas. O gosto pelo pensamento autónomo e isento de preconceitos. O espírito crítico, em sumo. Por aí começa, com o efeito, o nosso património cultural. E, portanto, a nossa identidade. clergia kommun biblical. Diria que Rosa Mendes era, enfim, um cosmopolitan, no sentido grego e boteiro, quer dizer, um cidadão do mundo, com um estilo muito ihrER. E que marcou muito, que marcava muito. Aliás, como sabem, as pessoas ficam sentidas quando alguém morre, que é a sua esfera de influência, da sua amizade, da sua família, isso acontece com todos, mas o tempo depois as pessoas vão se esquecendo, etc. E é impressionante que as pessoas não se esqueçam do Rosa Nantes. É impressionante. Eu ainda aqui há um mês, não sei se igualmente, estive ali em Merco, com o atual diretor do Panteão Nacional, o Santiago Macias. Fomos todos colegas, eu recampei trabalhos numa altura aqui na Universidade do Algarve, e o Santiago Macias, sempre gostou muito do Rosa Nantes, e de vez em quando, quando passava por estes lados, ia sempre visitá-lo. E o Santiago Macias dizia-lhe, impressionante, que frequentemente, não sei porque, lembro-me dele, lembro-me dele, apesar destes anos todos, como não se lembra de outras pessoas que faleceram até e que eram igualmente amigos, etc. Portanto, isto para dizer que ele era alguém que marcava muito, não é? Muito bem percibido. Isso tem a ver também com, enfim, a sua maneira de ser, o seu estilo. Pois, ele gostava de dizer que o estilo é o próprio homem, citando um tal ponto de Buffon, mas, eu diria que se é o homem cujo estilo o define, esse homem é o António Arrasa. Obrigada. Obrigada. Obrigada por ouvir. É sempre bom ouvir-te falar do professor, novamente, de uma pessoa que foi assim, também, tão por acima dele, e eu, enquanto o professor estava a falar, recordei-me de tantos episódios, porque, também, já tenho muitas vezes com ele, também, trocámos tantas opiniões, também, nos deu, me deu grandes conselhos quando lhes pedia. E, de facto, concordo inteiramente com o que o professor João Pedro diz, era uma pessoa que marcava, porque era uma pessoa muito empática. Eu, também, há outra característica que eu acho que eu defino bastante, que era aquele sentido de humor, não é? Tão cativante, que nós estávamos com ele e todos os segundos contavam. E, tudo, aquilo era, era ver informação, e era as piadas que contava, e era as anedotas, e, depois, era uma pessoa amiga, ele estava aí para ajudar toda a gente, os alunos, pronto. E, a maior parte dos alunos, se recordem dele, assim como a pessoa que não o recorda. Mas eu, quando, há bocadinho, falava a primeira vez, disse que, se calhar, mais à frente falávamos um bocadinho do olhão fecho a si próprio. E até quando o professor João Pedro estava a falar, eu considero, eu não sei se conhecem este livro, aconselho, se gostam de história e se se interessam pela história do Olhão, aconselho que o leiam, porque lê-se muito bem. E de facto dá outra perspectiva da história do Olhão, aquilo que no fundo estava sedimentado e que se entendia sobre a história do Olhão, o professor Rosa Mendes, lá está, aplicou aqui o tal espírito crítico de que ele era tão apologista. E olhou para a história do Olhão de outra forma, no fundo, aquilo que dizia há bocadinho. Em determinada altura no livro, a propósito da revolta e da expulsão dos franceses no dia 16 de junho de 1808, ele dizia, ah, e tal, há quem diga, certamente o Stefano, há quem diga que, ah, isto tinha que rebentar por algum lado. Por acaso, rebentou em Olhão, pura calúnia, porque de facto rebentou por Olhão, tinha que, porque rebentou, porque havia força para isso, não é? Porque o povo estava cá a lutar por esse mesmo objetivo, assim como quando foram ao Brasil, no Caípe. Mas, a propósito do título, quando nós lemos o livro e, de facto, Olhão fez-se a si próprio, à medida que nós vamos avançando nos capítulos, pelo menos é a minha opinião, eu acho que este título sempre criou uma luva. Olhão fez-se a si próprio e o professor, e o professor, faz ou menos, justifica ao longo de todos os capítulos que, de facto, Olhão fez-se a si próprio. Foram os habitantes de Olhão que fizeram Olhão. E há uma frase muito interessante, que complementa o título, em que o professor diz, foi pelo povo que Olhão se fez a si próprio. E isto diz tudo, e isto revela a perspetiva que o professor tinha sobre a história de Olhão. Mas era muito interessante, era muito interessante que passássemos a palavra também para o público, e que, no fundo, esta conversa à três, que a faça ser uma conversa assim como... Então, não sei se tem algumas questões a fazer... Eu tenho uma pergunta à professora. O professor, na sua intervenção, falou que Faro rivalizava, ou talvez havia um sentimento de rivalidade de Olhão, até porque Faro, no século XVII, era governado pela elite, por umas pessoas que estariam a dominar a instituição, mas que estavam em um nível social muito mais diferente do que estava o povo de Olhão. E me parece que é, nesta altura, com as invasões francesas, e depois toda a atividade que o povo de Olhão desenvolve, até o ponto de ir no marco ao Brasil, e depois de ser reconhecido administrativamente, é aí que Olhão ganha a Faro, nesta conquista da sua bravura, daquilo que rompe, até porque os franceses eram mais aliados dos florences, como se poderia ter a orientação dos generais de Napoleão. E então, aqui, a população, a gente do povo, vence aquela... É evidente, é evidente, é mesmo isso, não é? E, portanto, a preservarança, não é? O espírito de resiliência, um pouco simples, fundamentalmente, prestadores, não é? É que faz alavancar, digamos, a terra e a sua identidade, a identidade muito própria. E, portanto, é nesse sentido que este título é escolhido pelo António Rosa Mendes, não é? Apesar de essa rivalidade ter existido, não é? E, de certa forma, Olhão, tem que lutar contra Faro, para se autonomizar, como acontece sempre, quando há separações. Só dar aqui uma axega. E, efetivamente, tem toda a razão, mas isto foi um caminho que se foi percorrendo, porque fez ontem, há 216 anos, foi atribuído o Álvaro Arrejo ao Olhão, conseguindo ser a nova Vila do Olhão da Restauração. Mas isto realmente se foi percorrendo, porque logo em 1695, os marítimos orianeses conseguiram que se fosse dirigida uma paróquia para eles próprios, porque eles pertenciam à paróquia de Kelfos. E aí foi logo uma primeira conquista. Mais à frente, a segunda conquista foi desligarem-se do compromisso marítimo de Faro e conseguirem o seu próprio compromisso marítimo, ou seja, deixando de ter que pagar a Faro todos os impostos, uma parte daquilo que era o seu rendimento. De modo que isto foi um percurso, digamos que o ex-libris de toda esta situação, que terá sido a revolta no 16 de junho, e que fez com que, depois mais tarde, foi instituída a Vila, depois mais tarde, naturalmente, passou a ser Câmara também. Esse, de facto, foi um arco muito importante. Mas foi todo um percurso que se foi fazendo, e pequenas conquistas, apesar de todas as contrariedades vindo por parte de Faro, do cabido, da Câmara de Faro, das elites de Faro, a contrariarem e a, digamos que, até, falta-me o termo, quase que a acusarem de que não estavam a fazer o correto, e a ameaçarem, mas eles não se ficavam pelas ameaças. E isso mostra a gravura deste povo, não é? E que o professor Rosa Mendes, portanto, enaltece aqui no livro. Ou seja, é um percurso que se foi fazendo, e mais à frente ainda há mais passos. Eu queria dizer um pouco. Está aqui primeiro, mas eu queria... Ah, posso? Sim. Bom, eu só queria dizer o seguinte, é que eu lembro-me, ainda penso, por volta de 2005, do professor Rosa Mendes, num dia do Olhão, que foi convidado pelo município, de ter, pela primeira vez, falado dessa ideia, e foi a primeira vez que eu a ouvi, e que, de facto, a ideia é a mesmo dele. Nós ficámos todos, percebemos isso pela primeira vez, de que, aquele momento, dessa revolta contra os franceses, que foi o momento em que, aqui em Olhão, pela primeira vez, a voz do povo emergiu da história. Penso que eu, empregável termos de sementes, o povo emergiu da história, porque, até esse momento, a história era feita pelos eclesiásticos, sobretudo, e os nobres, não é? E pela primeira vez, aqui o povo emerge, e emerge até através da documentação histórica, o tal manuscrito do João da Rosa, que, penso que é a primeira vez, e essa é a ideia que o professor Rosa Mendes põe, inclusivamente comigo, pela primeira vez, um indivíduo do povo, que sabia escrever, que era raro, fez um documento histórico sobre uma revolta do povo. E, no que diz respeito a esta história do, porque que isto foi em Olhão, é porque aqui em Olhão, o povo não tinha nem nobres, nem clercos que o regimentasse. Em Faro, tinha. Isso é muito aí. Mas, também em Faro, quando, passado três ou quatro dias, começou a revolta, foi o povo que se revoltou primeiro. E só depois de o povo se revoltar, e quando é que ele começou a tender contra os franceses, é que os nobres, etc., se juntaram ao povo. Portanto, foi um momento em que, de facto, o povo apareceu na história, e o manuscrito do João da Rosa, foi a primeira vez que alguém do povo escreveu isso, e o professor Rosa Mendes foi o primeiro a perceber isso, e a posibilidade desse livro. Mas aí, em volta de 2015, portanto, ainda antes do livro, eu ouvi ele pelo primeiro livro, foi convidado duas ou três vezes, para os dias de Olhão. E, não há dúvida, tenho a dizer que ele era um indivíduo extremamente generoso, era um professor que gostava de disseminar o seu conhecimento, era um professor mesmo de 100% desse aspecto, e eu, que fiz de parte, logo desde o início da após, e na altura, era o presidente, porque, claro, troquei alguns e-mails com ele, e alguns contactos com ele, embora não contactos de intimidade, de amizade íntima, não. Mas, eu lembro-me que ele, por exemplo, uma vez, o manuscrito do João da Rosa, que foi feito por uma equipa, que provavelmente, não sei se ele era melhor ter mentido nisso, provavelmente, e, como nós, na após, tínhamos uma página, e, em 2008, na altura das conversões, colocámos muitos livros digitalizados na página, quando percebemos que vocês tinham feito esse trabalho, nós pedimos ao professor João da Rosa, e ele disse logo, faça um favor, põe-me lá isso, e ele até deu-nos uns fecheiros, no horto ou tal, para colocar, porque era uma mulher complicada a gente fazer isso, portanto, era um indivíduo que, muito generoso, dirigindo nisso, além do gabarito intelectual, era um amigo, e é isso que faz com que as pessoas ainda continuem a poderá-se dele, não é? A questão que eu ponho é, se hoje ainda existe essa rivalidade, eu falo. Estuma-se dizer que essa rivalidade é histórica, não sei, se calhar um bocadinho, mas de forma muito tente. Há sempre rivalidade entre vizinhos, é humano, é humano. Até aqui em Olhão, o bairro da Barreta tinha rivalidade com o bairro do Levanto, e por vezes não queriam que as filhas se casassem com alguém do outro lado. Portanto, isso chegava, e isso, portanto, existe aqui, mas existe em todo o lado. Sim, existe. E os trabalhos têm que ir? Obviamente. Professor Italesha. O que é que será? Já agora, eu penso que, no caso de Olhão, que explica o termo que Olhão teve naquela aluna, tem a ver também com a caracterização social de Olhão. Era uma aldeia onde praticamente não havia classes sociais, onde toda a população estava nivelada. Era uma população muito recente, e, portanto, exatamente por qualquer uma das outras populações do Olhão, que já tinham séculos de existência, e eu daqui uma sociedade estruturada socialmente. E, digamos que, essa homogeneidade, todos estavam afijados pelo mesmo lado, e, digamos, lutar contra, digamos, um grupo que não circulava dentro da população, mas, primeiramente, à população. Até há uma passagem muito interessante no livro do professor, em que ele alude ao Raul Brandão, que eu achei... Sim, em que... Ou seja, o Raul Brandão justificava esta homogeneidade da população dos habitantes de Olhão através de uma frase que é entendível. Então, basicamente, ele achava que isto se justificava porque... Arranjou esta frase para justificar. É que no mar, os homens correm todos o mesmo período. Ou seja, no mar, estão todos ao mesmo nível. Não é? Entendeu? No mar, estão todos ao mesmo nível. No mar, estão todos ao mesmo nível. Não é? No mar. Não é? 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 o professor de Castel, também quando era... era o professor de Monsesqueles que ele fez, sabe? Mas, por exemplo, ele lida as frases, ele lida alcoestades que ele lida me lembro completamente e fez desculpar quem gosta, mas lembro quando eram as semanas acadêmicas e que estudia textos em nível português e português e português, português e quando eram as as semanas acadêmicas e quando eram as quando eram as semanas acadêmicas a gente vinha cantar o Ringo deus e ele começava logo, e eu peço desculpa a Ringo deus, mas era esta a expressão dele e ele começava logo, e temos aqui a semana acadêmica com... que vai ter esta ele vai ter esta esta personagem com esta cultura com estes poemas tão tão eruditos que eram os problemas e até com o bom amor dele e sempre a fazer a... ele era... era um homem bem disposto entrava sempre bem disposto nas aulas sempre com um sorriso sempre com uma graça era um homem bem disposto conseguia ser o professor, conseguia ser o homem e conseguia ser um companheiro e quando eram os jantares conhecia as coisas todas aliás a parte dele de ajudar leva-me a contar que uma das vezes um convívio desses acabaram de vir com um baile e eles obrigaram e isso contou ele no aula e contou com o intuito de não deixar que eu fizesse o mesmo e chegou lá e mandou toda a gente tirar as coisas dos bolsos e os seus rodrigas tiraram tudo o que tinham nas malas e ele começou a ficar um bocado chateado depois de passar o tempo e a gente disse ah, vocês não vão continuar com isso ah, não continuamos com aquilo porque eu sou advogada e se vocês continuam eu sou capaz de avançar com alguma coisa e eles ali pararam e ele disse, eles não podem fazer o que quiseram e ele saiu logo em defesa das pessoas que estavam ali e das arrugas e imaginávamos que nunca deixávamos que nos fizessem aqui porque não podiam fazer aquilo de expor tudo o que nós tínhamos no nosso saco na nossa mala depois só uma referência à tolerância e ele tinha outra intolerância e era um português quando havia eu estava e o pior dia que havia era o dia era o dia que ele tinha corrigido os testes e não era se era bom ou se era correto ou incorreto que nós dizíamos ou que íamos falhar era acima de tudo a forma como escrevíamos e os erros eu não tolerava não tolerava os erros e ficava mesmo era o único dia que eu viajar desangar e passar a vida até um bocadinho a ele com a questão dos erros não sei se olha eu ainda queria dizer uma coisa é que também que eu acho que é importante é que foi graças ao professor Rosa Mendes que atualmente penso eu que eu percebi o arquivo e o museu tem técnicos que vieram da universidade ou de outros locais porque até esse momento isto era eram amadores alguns deles muito esforçados que eu lembro-me por exemplo de um que estava no arquivo que é o cabaço que era uma pessoa extremamente esforçada e durante anos aguentou aquele arquivo sozinho os estilhados a caírem aquilo era uma desgraça não é? e foi a partir desse momento que as coisas começaram a mudar e ele foi muito importante a influência dele a nível aqui dos políticos locais da Câmara de então para que isto tivesse um rumo mais profissional e portanto isso é algo muito importante também nós temos a dever na altura dos 200 anos das comemorações dos 200 anos pela mão do professor Rosa Mendes viemos quatro ou exatamente viemos quatro eu até posso contar a minha história estava ao cabaço de baixa para mais uma operação à coluna e então esteve de baixa um ano e eu na altura estava com uma avança até no arquivo municipal do Lagoa entretanto veio um investigador para fazer investigação aqui no espólio do arquivo do Olhão o cabaço estava de baixa era o único funcionário o arquivo estava fechado ao público entretanto esse investigador é faz investigação na história regional do Algarve escreveu para um jornal a dizer que o espólio do arquivo do Olhão se estava a perder pronto isto em termos de opinião pública causou aqui alguns danos não é e então na altura decorriam os 200 anos e o presidente de uma altura perguntou ao professor Rosa Mendes conhece alguém desta área que esteja disponível para poder vir de modo que eu costumo dizer com o mal do cabaço vê o meu bem exatamente exatamente mas é verdade o professor Rosa Mendes conseguiu que mas também aqui as combinações dos 200 anos também indicavam que ajudaram não é que houvesse técnicos e foi necessário e a partir daí pronto temos sempre vindo a melhorar suizmente que só mais uma coisa ele também teve um papel essencial em Vila Real Santo António relativamente ao arquivo que hoje existe porque também tem o nome dele Vila Real Santo António e já agora na Biblioteca do Algarve ele fez dois mandatos como diretor da Biblioteca do Algarve da Biblioteca da Universidade do Algarve em que ele costumava dizer que era do ponto de vista cultural uma das grandes obras que se fez no Algarve e para essa mesma biblioteca ele conseguiu muitos acervos conseguiu convencer muita gente a doar os seus pólos os seus livros inclusive alguns arquivos também e portanto foi um mandato que enriqueceu muito mas mesmo muito às vezes queixava-se dos funcionários daquele tom irónico e jucoso sempre dizendo que os funcionários enfim não gostavam dos livros porque eram os livros que os chateavam e que lhes davam muito trabalho não é? mas sempre mas era muito amigo e os funcionários e dava-se a primeira noção para que que se for agora eu quero Eu tenho que falar aqui muito no Dr. Rosa Mendes, adulto, no grande Dr. Rosa Mendes, mas está aqui, graças a Deus, ainda uma pessoa que o viu nascer, não fisicamente porque é salto preto e é 18 anos, e não me deixaram de ver. Mas estava com uma íntima amiga e colega, desde a entrevista de primária, que andámos no meu prédio com a mãe dele, que era também amiga, que me convidou para uma madrinha de uma das filhas, e fizemos sempre uma vida até, ela partiu sempre em comum com irmãs. E então eu estava lá, porque eu nascei em casa nessa altura, as pessoas nasceram em casa, e ele estava, eu estava a ter a criança, e eu, quando soube que eu tinha entrado em parte, ele fui de Vila Real, que eu morava em Vila Real, fui para Cancel, e estive lá, não me deixaram ver, mas assisti, peguei na época, assim que ele nasceu. Portanto, tenho uma grande liderança do Dr. Rosa Mendes, como tinha a mãe dele, que infelizmente já partiu, que era também, era a professora, muito querida em Cancela, Marisa Garfate. Também fui ao doutoramento dele, que a mãe o convidou, era nessa altura o presidente do doutoramento, era o doutor Horta Corrêa, também do Vila Real, e assisti ao doutoramento dele, e acompanhei sempre, foi sempre comigo, muito, muito bem educado, os pais eram pessoas relacionadas, e foi sempre com uma criança, com uma inteligência acima do normal, ele dava respostas, ele tinha conversas que não eram mesmo para a idade minha, e depois, realmente continuou a ser. Eu tinha estado a dizer, falo, não falo, mas achei que ia falar. Muito bem, muito obrigado. Deixem-me, refiro aqui um outro aspecto, já falámos bastante, há aqui um outro aspecto que eu gostaria de salientar, que é o aspecto de, ele foi autor, digamos, escreveu vários livros, mas também foi editor, isto é, ele ajudou a refundar, foi um dos grandes animizadores, de uma editora que foi criada em Olhão, foi a Gente Simulada, e que se dedicou fundamentalmente aos temas, já aos autores, aos livros, ele era um animador, publicou a sua tese de doutoramento, aquilo que foi produzido, para ser publicado, foi na Gente Simulada, este livrinho foi na Gente Simulada, o Olhão fez-se a própria primeira edição, foi a Gente Simulada, e há mais, há um livrinho muito interessante, que é o Algarve em Património, do professor Horta Correia, José Horta Correia, portanto, ele foi editor e desenvolveu atividade industrial importante, significativa, o seu desaparecimento, levou ao declínio da editora, e mesmo ao seu desaparecimento, em termos editoriais. Em termos físicos, eu acho que nós temos razões para estarmos um pouco tristes, porque existe ainda uma parte significativa do espólio dessa editora. Há livros que foram editados e que não foram vendidos, e jazem, tristemente, num armazém, numa garagem em Santo Estevão, que foram esquecidos, e não só esquecidos, mas, quando se quer fazer alguma coisa com aquilo, com aquele espólio, não parece a minha vontade. Nós tentámos, agora, tentámos, ir à procura desse espólio, e fazer uma pequenina feira de livro, com algumas dessas obras. Encontrámos uma série de barreiras, sobretudo, barreiras de vontade, ou, por outro lado, inércia. Inércia. As pessoas que estão ligadas, que eram sócios, de agentes de singular editor, estão aliados. Estão aliados. E, apesar de nós existirmos, por exemplo, Ah, mas isto tem interesse. Por exemplo, a Universidade procura, alunos da Universidade procuram as obras que foram editadas, eles, cada qual está na sua vida, e não parecem motivados para tentar aproveitar aqueles pólios. Mas devo dizer o seguinte, a após não vai desistir. A após não vai desistir de ver o que é que se pode fazer. Junto à vontade, nós até conhecemos as pessoas que estavam, faziam parte daquela tartúlia, a tartúlia que o Sr. Renato já que referiu, nós conhecemos, são um conjunto de indivíduos, aqui de personalidades, aqui do Olhão, tem a própria viúva do Sr. Rosa Mendes, que é a herdeira, digamos assim, por exemplo, da sua cota, da sua parte da departiva. Portanto, nós sabemos quem são, e vamos lá procurar eles, para ver o que é que podemos fazer com aquele espólio, com aquele património que está ali. Porque nós voltamos aqui a outra questão, que é a questão do património. Isto é património, sororadamente, já é património nosso. O seu pensamento, a sua obra, é património, não só do Olhão, mas do Cacela, do Lareal, do Algarve. E não só. Era um homem do mundo, digamos assim, podemos dizer assim. E nesse sentido, creio que, havia um relacionamento com o património, neste livrinho, eu tenho uma afirmação, o Sr. Frio, aqui de passagem, que é a afirmação de que património é herança. Património é herança. Isto é, herança que nos foi deixada a nós, legada a nós, e que nós temos a obrigação de passar aos endores. Isto é uma ideia tão bonita, valendo tudo mais, tão bonita, que não podemos permitir que aquela herança que o professor nos deixou, daquele património que ali foi evitado, vai quedar-se por mim. Temos que arranhar a maneira de revitalizar, dar vida. Aliás, eu dizia que revitalizar é viver outra vez. Também dizia isso. Portanto, temos que encontrar formas de revitalizar aquele património. E a APÓS, garanto, falo nisto assim, porque sei que há uma grande sensibilidade na APÓS para as questões do... enfim, que ligam os jornalamentos, na sua ligação ao olhão. A preocupação da olhão, da APÓS, da valorização do património cultural, encaixa perfeitamente nesta valorização do património cultural que a senhora Zalentos constitui ou representa. Depois, queria dizer-me outra coisa. Portanto, vocês a vêem aqui, há duas edições do livro Olhão Fecha-se-Cicróprio. Há esta primeira edição da editora Gente Singular e há uma outra edição de uma outra editora que se chamou Sul, Sol e Salve. A outra também desapareceu, Sul, Sol e Salve. Também foi formada aqui em Olhão, com o Olhanense. Ali na rua Baixo da Gama, se não estou enganado, não, não era a esquerda, para o Baixo da Gama. Ali, um armazém de Kiki Biali. E lá, o edifício ainda existe. Portanto, a impressão está em, digamos, sim, sim. Sim, eu não queria ir por aí porque não se sabe que deve de editor está parado. Está parado com prejuízos, com prejuízos sérios, digamos assim, para pessoas que tinham livros no préu, coisas no préu, prontas a sair. Mas há a ideia de ter dado também não deixar morrer esse património da Sul, Sol e Salve. Até inserir, neste momento em Olhé, inserir uma outra dinâmica com a própria Casa do Meio Dia. Sim, sim, sim. Procura-se participar, sim, sim. Agora, a questão é esta. Este livro está esgotadíssimo. Este, se não está esgotado, para lá caminha. Então, quer dizer, um livro que achamos tão valoroso não está disponível. Temos que encontrar uma forma disto acontecer. quer dizer, editar este livro é serviço público. Este livro, eu exageradamente, quase diria que este livro devia ser livro de cabeceira dos homenenses, das pessoas que vivem em Olhão. Isto é uma afirmação de personalidade, de estar de pé no mundo, digamos, de olhar para a frente, da afirmação, da autonomia, como aqui foi falado. Rivalidade também, se quisermos, mas a rivalidade também é positiva, tem aspectos positivos. A rivalidade não é só negativismo. Pode ser negativo quando é exacerbado, quando é, digamos, as coisas a um estrela. Mas, digamos, foi a rivalidade com o Faro que fez nascer em Olhão. Digamos, foi sempre a rivalidade com o Faro, sobretudo com os elites de Faro, com o cabide, com a câmara de Faro. Eu juro que isto, é verdade, o cabide até ameaçou, perante, alguns atos de insubmissão, diziam eles, de Olhão, ameaçou queimar as palhotas de Olhão. Ameaçou queimá-las. Para ver se conseguia esmagar aquela vontade de estar no mundo de uma forma diferente. Foi aí que mais uma vez se, digamos, se insurgiram e escreveram a Rainha. A Rainha. A Rainha. Exatamente. E conseguiram. Conseguiram. Mas isto para dizer que, de facto, a afirmação da Olhão foi quase cedo, foram quase cedo atos de rebeldia. Atos de rebeldia que eles conseguiram ir conduzindo no bom sentido. No sentido da afirmação da sua terra. Primeiro com a freguesia, depois com o compromisso, depois com o termo do anel. Enfim, já agora deixem-me dizer que o professor Rosamento se termina este oivirinho. Termina ali. Mesmo as últimas palavras do oivirinho são sim, em menos de dois séculos, Olhão, o aglomerado de miseráveis palhotas habitadas por gente marítima, fez-se a si próprio freguesia, fez-se a si próprio vila, fez-se a si próprio o sede do conselho. Depois continuou, continuou fazendo-se a si próprio. e termina o livro e o professor Rosamento perguntando isso será que continua? O livro termina assim. Bom, esta resposta tem que dar a cada ações atuais desolamentes, quer nascidos, quer adultivos, esta resposta está por dar e está por dar permanentemente, na minha opinião. Permanentemente temos que procurar se poder. Continua ou não continua? E eu não tenho dúvidas nenhuma, se o professor Rosamento tem dado passos em frente e fruto da continuada vontade das suas gentes, pior ou pior, com críticas, com pares, etc, etc, mas o olhão, sempre podes até poder dizer orgulhosamente que o olhão está na moda, o olhão está em alta. É ver, enfim, a gente que cá vem, visitar os mercados, as expressões que regularmente aí vêm, a procura que o olhão é só um olhão, eu acho que isto é motivo de orgulho, porque já lá vão os tempos do olhão porta-se, porta-se, vão lá longe esses tempos, hoje é, digamos, fala-se do olhão com motivos bem mais salubres, digamos assim, não é? Até o cheiro da safó já não ia rir, já não ia rir, já não ia rir, Portanto, digamos, castanheira, eu costumo dizer na brincadeira que antigamente, de facto, havia aqui muitas casas de alterna e então vinha do olhão e o olhão tinha essa fama, mas neste momento, para ir a uma casa de alterna, nós temos que ir a faro, aqui eu acho que não existe, pá. Desculpa, Ana, esta observação vai ficar em alta. Bom, espero que não esteja aqui muita gente de fama. Quem quiser comer bem tem que ir ao melhor. Pronto. Mas há outra, há outra, de vez em já que dou a palavra, mas há aqui outra, ainda uma questão que queria referir em relação a este livro, que é, a questão, este livro neste momento não está disponível e não pode ser. Portanto, há após ter marcado uma reunião com a Câmara Municipal do Olhão para ver vários aspectos ligados ao património que estamos a tratar, temos em mãos e uma das questões que vamos levar seguramente, após assim decidir, é propor que a Câmara promovem uma nova edição deste livro. Uma terceira edição há após disposto-se a colaborar nem tudo que for interessante, deve ter interesse, mas o arquivo principal do Olhão, a Biblioteca do Olhão, o Museu do Olhão, são estruturas que estão em condições e têm credibilidade, digamos assim, capacidade para avançar com a concretização de uma proposta destas. portanto, eu acho que todos ficaríamos a ganhar por isso, porque, eu não quero ser exagerado, mas nas escolas fala-se desse livro, se não se fala, tem que falar, não se fala, tem que falar, porque, como dizia, na minha opinião, este livro é um livro onde Olhão toma consciência de si próprio, de sua gente, de sua história, de seu desenvolvimento, daquilo que é até ao século XVIII e daquilo que continua, que aquilo que é hoje é projeção, de alguma forma, daquilo que foi. Pronto, o Hidalésio, dê uma palavra. eu vou dizer, não tenho diretamente a ver o que eu estou a falar, mas, com o professor Rosa Mendes, lembrar que, salvo o erro ainda dos anos 80, o professor Rosa Mendes foi o emissário de Faro, Capital da Cultura, e que acho que é uma decisão que, no mais um ou outra cidade de Algarpia, teve, entretanto, e portanto, posta, que foi um evento na aula com o grande agricultor, ou seja, não conseguia precisar o ânus. Foi, 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 e ele fez questão de levar a cultura à série à Algarpia, onde o Bocineco ou muita gente que pela primeira vez viu um filme na série, nunca conheço isto, e ele fazia questão disso. 2005, 2005. Foi, quando foi Fábio, Capital da Cultura, 2005. Bom, só um registro, até por uma questão de justiça científica, histórica, ao doutor Rosa Mendes, falou-se muito do seu inestimável papel na história do Olhão, na história do Algarpia, mas atenção, ele tem uma grande obra importantíssima a nível nacional. Basta ver a obra mais profunda, o estudo mais profundo sobre o River Seixas, o metálogo português, é dele. Foi publicada no Mar de Inverno e posteriormente teve uma outra edição. E também, ainda hoje, algo que é muito citado a nível nacional e mesmo internacional, é o capítulo dele, no volume 3, da História de Portugal, dirigida pelo professor José Porto Rosso, sobre a vida cultural desde abril de 480 e 1620, que é um capítulo muito extenso e que é uma grande referência daquela história de Portugal, que é uma das histórias mais monumentais que se fez até hoje. E, portanto, só por dizer que o relatório Rosa Mendes, portanto, a sua projeção de escolhador, de esgotista, vai muito além do aluno. Muito bem.